Eu sou um das quatro seminárias na Ana Ana, na Ana Daíra, que se encontram no Espírito e no Nossobos de Santos e na Recife. E queremos, pois, também agradecer pela premissão que nos concederam e também pela oportunidade de participar desse concurso, que enriqueceu muito o nosso conhecimento à terra das graças que falamos. Esperamos que, com esse gesto, vocês se sintam um pouco reconhecidos com aquilo que fizemos. Muito obrigada.